Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, vim trazer o teste pra vocês do Darksiders aqui na RX 470 junto com o Xeon X5650 Bom galera, deixa eu tirar aqui, mostrar pra vocês Eu estou rodando com Full HD, com tudo no épico, qualidade mais alta do jogo Hummm, vamo lá Galera, esse jogo aqui tem um probleminha, que ele não passa dos 60 fps, tá? Eu estou com o Vsync desligado e mesmo assim, ele não passa dos 60 fps E aí E aí E aí E aí Ai E aí E aí Ixi Tem um bichão maluco ali. Sai bichão. Nossa, só deu uma. Bom, galera. Mas eu espero que vocês tenham gostado do teste. Não esqueça de clicar no gostei. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu.